Olá pessoal seja muito bem vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então tá certo a gente vai iniciar mais um novo projeto aqui no canal tá certo eu só quero deixar bem claro tá bom que esse vai ser um projeto mais pessoal do que aquele tipo de projeto de um livro por mês mesmo tá bom esse vídeo vai ser um projeto muito aberto ok então eu não pretendo por exemplo né me colocar muito me obrigar muito a ler os livros desse projeto tá bom só que assim é claro que eu não vou conseguir dizer todos os livros né que eu fiz nessa lista tá bom é como você já viram aí no título do livro do vídeo mesmo tá certo vocês perceberam né de quem é que eu tô falando né do leonardo da pinça tá bom então assim eu fiz uma lista e eu demorei meu gente horas para fazer isso você não tô entendendo tá bom foi uma lista que assim as perguntas não tá refletindo muito mas foi uma lista que eu tentei organizar o mais um mais detalhado possível porque eu não queria deixar alguns livros de fora então o que eu via realmente né sobre o leonardo da vinci né livros biográficos a respeito desse grande pintor tá certo desse grande e dessa grande pessoa em si também então assim o que eu consegui ver na internet a respeito mesmo do leonardo da vinci eu acabei o que anotando tá bom então assim foram mais eu não e tem atrás ainda mais tá bom não foi não é só aqui não mas eu acho que foi mais de que de 18 livros aqui só é anotando mesmo e muitos desses livros em si é difícil de encontrar em livraria em sebo tá bom até pode encontrar em pdf ainda na internet mas eu não sei se vai ser fácil mas assim tá bom como você já já viram no título do vídeo esse projeto esse projeto basicamente consiste em nós lermos em si né é tudo é a respeito de leonardo da vinci e o que eu vou fazer o seguinte tá bom como são muito título e eu não tenho esses livros físicos aqui no canal mas graças a ele se onde né que eu tenho um kindle graças a deus ok ela me deu o kindle e tá bom é caso você tenha também aquela biografia tá certo do volta e tá na intrínseca em si vou deixar a capinha e do lado tá bom é ela é uma biografia é que sem dúvidas algumas foi aí até lida por muitas pessoas essa biografia respeito do leonardo da vinci tá bom se você tem ela em pdf ou imóveis se avisa aí nos comentários tá bom que eu não tenho eu tentei encontrar aqui em pdf na internet eu não encontrei tá bom mas assim aquelas realmente que eu encontrar em pdf na internet que se eu conseguir passar em mob mesmo ok aí eu passo mas assim tem muito livro aqui muito legal tá certo já tem uma olhadinha na amazon em cima e alguns estão na amazon mas assim tem alguns estão em estoques tá bom é alguns até são muito difíceis de encontrar porque já realmente já passou muitos deles tá bom eles são um pouco antigos tá bom acho que dá pra encontrar em sebo ou em pdf vasculhando na internet acho que dá ainda pra encontrar mas vai ser um pouco complicado só que assim tá bom gente é iniciaremos talvez o projeto com aquela biografia mesmo né da intrínseca eu acho eu não tô lembrado agora a editora mas eu já coloquei a capinha do lado na naquele momento e tem outras aqui que eu posso começar a ler por eles tá bom é e assim você já deve conhecer sim o leonardo da vinci já já conheceu algumas pinturas dele né como por exemplo aquela de monalisa em si aquela da ceia também então assim o autor mesmo né o leonardo da vinci ele fez muitas obras importantíssimas tá bom vocês não têm noção da importância dessas obras então assim é sem dúvidas alguma a gente já está acostumada a pelo menos um pouco que nós sabemos do leonardo da vinci já vem desde na escola né dos livros didáticos mesmo mas tá certo a gente vai tentar vasculhar mais a respeito das obras de leonardo da vinci porque eu não entendo muito as obras dele e não entendo muito a vida dele como é pintou ou enfim como mesmo um grande talento mesmo não conheço é esse outro lado dele enquanto livro mesmo então vou tentar ler alguns livros dele o que achar na internet tá bom que eu não temos esses livros aqui em casa eu só anotei essa lista mesmo em si como a forma até de me organizar tá certo e aí lendo aqui aos poucos tá bom o que eu encontrar eu venho aqui receio não pretendo tá bom colocar aquela metragem é um livro por mês não pretendo mas assim é esse projeto ele pode ser até para vida como simplesmente uma dor de literatura que pretende entender mais sobre um grande pintor né uma grande um grande talento em si que é o leonardo da vinci né então a gente vai embarcar nesse projeto e você aí que tá me assistindo tá bom não sei se esse vídeo tá sendo exibido na televisão no celular mas enfim se você está me assistindo e quer participar também tudo bem ok eu não sei se eu vou conseguir escrever tudo tudo está aqui na descrição do vídeo tá bom essa lista aqui é até rara eu dizia porque deu muito muito trabalho fazer essa coisa eu tô entendendo tá bom o trabalho foi imenso ok mas assim é caso você também queira participar pode começar também a ler aí é o que vai acontecer seguinte o livro dele sobre o leonardo da vinci que eu encontrar e que em pdf e mob ou mesmo em físico em si eu não sei é eu vou dizer que eu estou lendo lá no questão do mês tá bom a gente faz aquele videozinho do que estou lendo sempre aí no começo do mês tá bom lá para o de um a dez do outro mês então eu aviso lá o que estou lendo e caso você queira ler também com a gente tá bom fique à vontade eu também estou no meu instagram tá certo o instagram aqui do canal que se chama né lendo querendo então vai lá no instagram vou deixar o link do meu instagram lá embaixo é e da minha página do facebook também tá bom lendo querendo o livro que eu disse aqui eu estou lendo do leonardo da vinci caso você encontra também aí porque alguns vai ser até difícil de encontrar na amazon tá bom ou até instante ou algo do tipo tá bom porque é muito complicado temos aqui que até vestiu tá bom acho que enfim tem até um filósofo aqui muito conhecido que escreveu também sobre o leonardo da vinci então a gente vai dar um jeito aí de entender mais a obra do as obras do idéia e desse talento tá bom vamos tentar entender e participe com a gente também caso você se interesse por pinturas e queira saber mais a respeito dessas obras de leonardo da vinci ok fique à vontade ok e também me recomendem mais tá bom pode me recomendar fique à vontade ok vamos lá é se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal caso seja novo tá bom tem vários sininho caso também seja novo rocker até você nem para receber a notificação do vídeo aqui no canal não notificação de vídeo novo algo do tipo comenta também aí embaixo ok e super importante esse comentário e dá o seu joinha não sai do vídeo sem deixar o joinha isso me ajuda muito assim eu sei se você gostou desse vídeo ok e só isso né acho que é só isso compartilhe esse vídeo também ok chama mais gente para participar com a gente ok enfim nos vemos no próximo vídeo até lá